Na CD, preparamos todos os dias a melhor alimentação para todos os tipos de pássaros. É como se estivéssemos preparando uma refeição em nossa cozinha. Tudo feito com amor e cuidado e, claro, com ingredientes frescos e saudáveis. E não é apenas a nossa opinião, é também a de todos os pássaros que provam este resultado. Na nossa fábrica em Eiver, na Bélgica, com os nossos modernos processos de produção, fabricamos uma alimentação para pássaros da mais alta qualidade. Ovos, farinha e açúcar são aqui integrados numa grande tina para formar uma massa perfeita. Esta massa é o produto de base de toda a nossa gama de produtos. É uma massa leve, composta com todos os ingredientes básicos de que os pássaros necessitam. Esta base é depois estendida num grande bolo, que é cozido no forno. O bolo é cozido e seco segundo padrões profissionais e depois refrigerado. Primeiro num carregador canelado e, em seguida, num secador especialmente concebido para a CD. Este processo faz com que o bolo conserve todo o seu valor nutritivo de alta qualidade. Esta receita de base simples é apreciada por cada espécie de pássaros, mas é apenas o começo da alimentação original à base de ovo e CD. O bolo é esfarelado meticulosamente. Para espécies de pássaros menores, o bolo de ovo é moído muito fino. Começa então o verdadeiro trabalho. Cada preparação é completada com uma preparação única para cada pássaro. Para cada um, adicionamos a mistura as sementes, grãos, vitaminas e minerais adequados. As nossas receitas são muito bem pensadas. Os nossos nutricionistas trabalham com avicultores profissionais desde 1954 para criarem a perfeita composição. Uma mistura alimentar rica que fornece a cada pássaro os nutrientes necessários para crescerem com força e saúde. As nossas fábricas mostram tudo isso em grande escala. Um avançado sistema informático controla os nossos silos que pesam com precisão as quantidades desejadas. Durante este processo, controlamos as proporções e a finura do grão. É assim que garantimos a qualidade de cada embalagem que sai dos nossos carregadores. A alimentação à base de ovos é embalada numa película especial. Estas embalagens não só certificam o seu conteúdo no respeito das mais estritas normas de higiene, mas também preservam um gosto ideal e protegem o alimento contra as condições ambientais em qualquer parte do mundo. E é indispensável porque enviamos os nossos produtos para mais de 50 países do mundo inteiro. Como pode ver, a CEDE cuida realmente do bem-estar dos seus pássaros. É por isso que mantemos a nossa produção sob a nossa própria gestão. Assim você sabe o que pode esperar de nós. Do líder do setor mundial da alimentação à base de ovos para pássaros, CEDE. A sua melhor escolha agora no Brasil. Do líder do setor mundial da alimentação ao Brasil. A CIDADE NO BRASIL